E por fim, a última parte do livro, a parte 3, porque é uma parte peculiar. O autor, o Spencer Johnson, ele até sugere, se você não quiser ler essa última parte, tudo bem, até porque é um debate dos personagens, como cada um interpretou a obra. Bom, o autor, ele mostra os caminhos de como a gente pode, não como a gente deve, o dever, né, é uma palavra muito pesada, porque parece que é uma coisa que a gente tem que seguir, senão a gente não vai atingir o sucesso nisso. Mas não é bem assim, cada um tem uma interpretação diferente de como devemos nos habituar com a mudança. E o autor, ele deixa a terceira parte como opcional, a leitura. Mas é interessante porque os personagens levantam diversos pontos que às vezes passam despercebidos pela nossa interpretação. Uma sugestão que a gente deu no resumo é de você refletir sobre essas mudanças. Não só você responder aquele questionário que nós passamos, mas como que você enxerga as mudanças na sua vida.